Pipoca com bacon ou pipoca com leite condensado? Eu vou escolher pipoca com bacon. Eu não curto muito pipoca doce, então bacon. Panqueca ou tapioca? Eu vou escolher panqueca porque eu gosto mais da consistência da massa. Jujuba ou M&M? Essa aqui não tem nem como, cara. E eu vou escolher jujuba. Eu adoro M&M, mas jujuba não tem como. Quer dizer, tem como, né? Eu como. Bolinho Ana Maria ou bolo panko? Cara, eu nunca provei esse bolo panko, mas eu vou escolher bolinho Ana Maria porque, meu Deus do céu, cara, é muito bom. Inclusive, tem um bolinho Ana Maria que ele é de bolo de cenoura, cara. Se você não provou, prove. É muito bom. Pizza salgada ou pizza doce? Eu vou escolher pizza salgada. Porque, na verdade, cara, eu sou mais fã de salgado mesmo, assim. Eu gosto de doce, mas não tanto. Misto quente ou pão com mortadela? Misto quente, misto quente. Eu gosto de colocar alface no misto quente. Dá outra consistência, outra crocância. Pode fazer em casa.